Andrade acerta o rosto do Carmelo, quer mais, hein? Acabou hesitando ali o Andrade, mesmo assim acertou um cruzado. Vamos ver o que faz o mexicano, hein? Que que é isso, Mortau? Veio com tudo o Andrade! Tem que pensar duas vezes rápido ali da segunda corda do Mortau para o lado de fora do ringue. Os dois começam agora a mostrar o que tem de melhor em matéria de ataque. Inteligente, inteligente, é realmente, é esperto o Carmelo Reis. Para a segunda, tomou uma rasteira ali do Andrade, ficou pendurado o Carmelo. Situação complicada para ele, vamos ver se o Andrade aproveita. Está lá em cima, chance para o mexicano, buscava o visão duplo. Mesmo assim o Carmelo consegue descolar esse golpe. Brasileirão Betano Andrade e o americano Carmelo Reis Como foram os dois primeiros As duas vitórias do Andrade Foram no detalhe E parece que vai ser assim também hoje Não sei se o Andrade vai vencer Ou o Carmelo vai vencer Mas está muito equilibrado o combate Sem dúvida uma rivalidade que deve crescer Nos próximos anos Tentava trazer para um superplex O Andrade não conseguiu Travou as pernas o Carmelo Reis Que é um especialista desses voos Tanto é que o finalizador do Carmelo é um voo Da terceira corda Aí estão eles lado a lado O que é que vai fazer o Carmelo Está trazendo o Andrade Lado a lado Spanish Fly Explodindo o Carmelo Para vencer Levanta o ombro no último segundo Foi esperto Foi esperto O Andrade caiu melhor Nesse Spanish Fly Ele foi em seguida Para cima do Carmelo Tentar a vitória Muito esperto O mexicano Isso é demais Isso é demais Isso é demais Se levanta O nosso universo Em Orlando Na Flórida Pessoal lá Si, si, si Acreditando em mais uma vitória do Andrade Mas responde Carmelo Reis Prende o Andrade Novamente o mexicano Faz o giro Trouxe para outro suplex Que é isso Andrade Mais um contra-golpe perigoso Do Carmelo Para fechar Que giro do Carmelo Impressionante a velocidade Desse contra-golpe Neckbreaker Curto Parecido com o RKO Do Randy Orton Mas com menos espaço Já vem ele Vai tentar o finalizador Erro do Carmelo Já se aproveita o Andrade Foi para as cordas Rolamento Small Package Um Escapou o mexicano Dava contagem Um Ataque contra-ataque Um Dois Vai para a joelhada Balançou finalmente O ídolo Tem que aproveitar o Carmelo Responde Cotovelada tremenda Do Andrade Um Dois Não tem jeito De fechar o combate Roberto Não perdeu a viagem O Andrade Ele foi para o chute Não deu certo Foi para a cotovelada Aproveitando a velocidade Do Carmelo Reis Do Carmelo Reis O combate continua E o equilíbrio continua Isso é wrestling Isso é wrestling profissional Um show Do mexicano Andrade Do americano Carmelo Reis Abrindo essa edição do Smackdown Isso é demais Volta a gritar o público presente Lá vem Andrade Erro do mexicano Mesmo assim No giro Tentava trazer para o Lassombra Aí está Mais uma tentativa Escapa o Carmelo de novo Perdeu o equilíbrio Chance Um Dois E três No descuido do Andrade Ao tentar o finalizador A vitória de Carmelo Reis Como a gente já previa Foi no detalhe Que o Carmelo Reis conseguiu a vitória Assim como vieram as duas vitórias O Andrade anteriormente No detalhe Muito equilibrado O combate Mas olha só O Carmelo Reis Fica tirando uma onda ali Com o derrotado Andrade Comemora Esfregando Literalmente na cara Do Andrade Está pedindo para Andrade levantar o braço dele Olha aqui Olha aqui o juiz Olha aqui Mas também não precisa disso aí O Carmelo Tomou Tava na cara Mas lógico O Carmelo Em vez de ficar comemorando ali Quietinho Não Foi puxar a briga com o Andrade E começa Os dois Os dois tiveram uma Um combate Não foi suficiente Agora vira briga Olha o Zapatinha Apareceu Zapatinha aparecendo Sobrinho do Zapata Seguranças Mister Cabeio Até o Mister Trampa Confusão Que é isso Andrade E o Carmelo Vai atrás E o sobe Zapatinha Andrade Zapatinha O